Agora a gente vai ter áudio dela fazendo assim. Você vai usar assim, em outro mês? Ai amor, sai! Ela fez um negócio nada a ver pra... Agora vamos lá. Tá, então vamos lá. Começou. Um belo dia, eu saí de casa pra fazer... Lembra daquele vídeo das pendências? Vocês lembram, né? Eu resolvi várias pendências e uma delas foi ligar pra marcar uns exames que eu tava enrolando horrores pra fazer. Eu preciso marcar alguns exames de ultrassom, só que eu não tô com pedido aqui, mas eu lembro deles. Eu posso marcar mesmo assim? E daí eu fui lá fazer um exame, né amor? Num dia sozinha, num dia comum, num dia qualquer. Sai de casa normal assim, feliz, tranquilo. E eu tava fazendo outro... Na verdade eu tava numa consulta do dentista, né? Tirando meu siso, né? Ou tipo, tirando pela segunda vez. É, daí eu tava lá assim, de boa, a partir da hora do almoço, pausa no trabalho. Aí eu sentei, fui fazer ultrassom. Aí eu sentei lá no negócio, né? Aquela posição meio... Vocês já fez ultrassom transvaginal? Uma posição assim meio esquisita que você fica, tem que erguer o quadril, aí a pessoa vai lá e põe o negócio em você. Aí de repente eu ouço um silêncio na sala. Não, é verdade, olha. Aí eu ouço um silêncio na sala e uma troca de olhares assim, a moça que tava lá no computador, a médica que tava lá com o negócio em mim. E daí ela fala, parabéns! E eu, como assim, né? Tipo, não é meu aniversário? Ela, você está grávida? Oi? Daí eu, peraí, como assim? Porque eu tinha feito, gente, vários testes de gravidez que deram negativo. Desde a nossa última férias, das nossas últimas férias na Dinamarca, que foi em julho do ano passado, a gente começou a se abrir pro caminho de ter mais um filho, né? Na verdade, segundo o doutor Bruno, quando ele tivesse dois anos, o meu útero ia estar pronto. Porque como eu tive aquela cesárea de emergência e tal, e ele falou, se você engravidar de novo e quiser ter o parto normal e for possível, é ideal que esse útero tenha aí uns dois anos pra se recompor. E a gente fez um exame com ele antes de dar dois anos da Není, e ele falou, seu útero tá pronto. Então a gente falou, então estamos abertos. É, eu acho que desde a Dinamarca, a gente já se via podendo ter mais filhos. Sim. E aí, a partir de setembro, a gente começou a trabalhar efetivamente no processo, né? É, tipo assim, quando eu falo a gente tava aberta, eu não fiz nenhum tipo de tabelinha, ai tô fértil, vamos lá galera agora. A Ju parecia estar bem planejado pra querer fazer amor o tempo todo. Não. Que bom né gente? Claro. Que bom, porque depois você passa por um filho, tipo, seu corpo muda, seus hormônios mudam. Sim. E enfim, as sensações mudam, que bom que a gente tá mais disposta com o libido. Isso é maravilhoso. A gente até falou isso no podcast, né? Que o nosso relacionamento, a gente se aproximou muito depois da Neliu, até na questão afetiva, assim que fala. É, é. Enfim, aí a gente trabalhamos bastante desde setembro pra abrir esse caminho, né? Pra procriar. Pra crescer a nossa família, né? Então foi uma coisa assim, que eu falei, se for espontâneo, porque eu acho que a minha cabeça, eu não sei como são vocês, eu quero muito que vocês comentem, mas a minha cabeça não teve a capacidade de falar, eu vou ter mais um filho. Porque a minha cabeça sempre fala, minha, você tá louca? Como você vai querer dar conta a mais um filho? E coloca vários empecilhos, inseguranças e meios. Mas o coração da gente sempre quer, assim, pelo menos o meu queria. E só que naquela hora que a moça virou e falou, parabéns, você está grávida. Eu tinha feito beta HCG, tinha dado negativo. Só que devia ser muito recente. É, a gente fez beta HTG, HTZ? Como que é o nome? Beta HCG. Beta HCG. A gente fez tipo, seria dias depois. Seria cinco dias depois. Porque eu passei no Dr. Bruno e ele falou, tá vendo essa imagem? Essa imagem pode ser um saquinho gestacional, pode ser um coágulo da sua menstruação, que não está descendo. Tinha dois ciclos que a minha menstruação não descia. Ou seja, eu engravidei. Aí fez o teste. Sem ter o ciclo descendo ali, né? Aí fez o teste. Fiz o teste que deu negativo, fiz o teste de farmácia deu negativo, tudo deu negativo. Gente, desencanei. Gente, desencanei. Pra mim aquilo valeu como resposta absoluta. É, eu acho que até esse ponto da Juta ter sentido tão surpreendido no momento do teste, foi porque foi literalmente... Aconteceu na semana que a gente olhou um pro outro e falou assim, não é agora. E a gente tem que ser muito grato por ter a Anelil, por ter uma família saudável. Eu falei, a gente sentou pra ter essa conversa. A gente teve essa conversa e falou assim... Acho que não é agora então, porque tava dando negativo atrás de negativo. Aí eu comecei a ficar desencorajada. E aí a gente até falou, não, vamos aproveitar esse momento pra curtir com a Anelil, pra viajar mais, já que ela tá maior. Tipo, na semana que a gente falou, meu, vamos parar de mirar isso, foi o que aconteceu. Por isso que foi um choque tão imenso. A Ju me ligou, meu, tentando me enganar, né? Eu não falei pra ele. Quando a mulher me falou isso, ela falou, mas eu vou te encaminhar para um outro médico. Porque daí ele já vai começar a fazer... não é pré-natal, porque já tá... é, não sei. Enfim, pra começar a fazer o exame gestacional. Eu... Gente, eu tava parecendo uma barata tonta. Começou a me dar uma descarga de adrenalina, que a minha perna, não sentia a minha perna. Minhas mãos formigando, minha mão gelada, eu suando, uma pizza, aquela coisa. Aí eu preciso falar com alguém, uma pessoa neutra, alguém... Tá longe, a Kalina. Aí eu liguei pra Kalina na Suíça, ela não atendia. Eu falei, amiga, você tá aí, por favor. Porque tinha que ser, tipo, alguém fora da nossa esfera, que pudesse fazer baixar. Porque senão... A Kalina... A primeira pessoa que eu ligasse daqui, eu queria ir lá na hora e tal. Eu falei, não, pera, a Kalina. Aí eu liguei... A Kalina soube que eu ia ser pai, antes de eu saber que eu ia ser pai. E aí eu liguei pra ele na sequência, consegui falar com ela, respirei. Porque é muita informação, gente. De repente, num dia que eu saí de casa pra fazer um exame de rotina. E daí eu liguei pra ele e falei, amor, então... É que eles tão me encaminhando pra um outro exame que precisa de acompanhante. Será que você não quer dar um pulinho? Porque é muito perto do escritório. Aí ele, não, então eu tô no dentista. Não dá ideia. Você não pode desmarcar o dentista. E daí, tipo, não dá. Eu tava literalmente sentado... Eu tinha retirado o meu siso e passado por uma complicação. Sim. Então eu tinha que abrir de novo. Ele tava todo enrolado. Assim, eu não conseguia sair. Porque sempre que a Ju me pede essas coisas, eu vou, né? Sim. Você vai rápido. Ainda mais quando é uma coisa de saúde. Sim. Só não posso reclamar. Você recuida muito bem de mim. E daí, nessa ocasião, ele falou, meu, não dá. Eu... Aí passei com outro médico. Levou uns 35 minutos porque ele teve que me encaixar. Imagina esses 35 minutos que apareceram 4 horas ali. Eu sem falar com ninguém. Só tinha falado com a Kalina. Eu querendo ligar para as pessoas. Eu falei, não, calma. Respira. Primeira vez tá tudo bem, né? Entende isso. Entende a idade gestacional. Tipo, calma. E aí, fui lá sozinha e... Fui atendida pelo Dr. Gaspar. Ele é excelente. Ele trabalha com o Dr. Bruno. E ele já me conhece. E daí, ele me deu um pouco de norte dessa situação. E aí, eles acharam, né? Um cisto no meu ovário direito. Provavelmente foi o ovário direito que produziu esse óvulo. Que foi fecundado. Então, ele me deu algumas orientações. E falou, vou ligar agora para o Dr. Bruno. E, né? Eu já mandei mensagem. Doutor, então temos uma novidade. Então, falei com ele também. E aí, preparei. Então, comprei um teste de farmácia rapidamente. Preparei uma surpresa para dar para o Krika. Que agora ele pode contar para vocês essa surpresa que... Espera aí. Então, você dormiu, na verdade. A gente dormiu. A gente foi dormir sem você me contar nessa noite, né? Não, eu te contei nessa noite. Ah, foi nessa noite, tá. Só que daí eu cheguei em casa e estava a Lívia, estava a Michelle. E eu assim, querendo contar. E eu falei, meu, calma. Primeiro eu vou contar para o Krika. Daí eu preparei uma carta para ele numa caixa. Enfim, você conta. Bom, como... Tem alguns fatores que eu acho importante eu mencionar para fazer... Para vocês entenderem o contexto, tá? Ai meu Deus. Primeiro, a Juliana tinha viajado para Londres. Sim. Uma semana anterior a isso? Duas. E normalmente ela volta com algum presente e ela não voltou com nenhum presente de Londres. Ela foi a trabalho e tal e tudo bem. E aí, beleza. Aí ela... E nesse meio tempo... Assim, nessa semana que a gente tinha falado, né? De... Meu, vamos... A gente não precisa ter tanta pressa. A gente tem que ser muito grato por ter uma filha, no caso, a Anneli e tudo mais. Ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, a gente tinha parado de fazer tanto amor. No último mês, né? Foi mesmo. Sei lá. Cara, foi uma coisa natural. A gente tipo... Ah, tem dessas, né? É, a gente saiu da marcha número 6 para a marcha 2. 1, talvez. Então lá na marcha 2... E assim, eu tinha percebido isso e... Tá bom. É um ciclo natural. Como a gente teve um ciclo aquecido, né? Alguns meses aquecidos, a gente teve agora um momento mais... Mais... De estar junto como... De... Preguiça. De preguiça, exatamente. Aí ela vem com um presente, um sorrisinho assim... Sabe aquele... Tipo... Meu, tava tudo... Foi a interpretação. Foi a minha interpretação. Que ela veio carinhosamente... Não tava de pijama. Não tava de pijama. Ela veio carinhosamente sorrindo, olhando, me dando uma piscada e tal. E aí, ela dá um presente que é desse tamanho, um pacote dourado. E tá com uns feathers, né? Uns plumes ou alguma coisa. Não, isso não existiu. Amor, a sua imaginação é fétil. Não, não. Tava com... Um embrulho. Um embrulho que era meio pra cima. Aí beleza. Aí eu perguntei, a primeira coisa, eu não me esqueço. Eu perguntei, você comprou isso em Londres? Ah, é? Eu falei, não. Ela falou, não. É daqui. É daqui. Eu falei, hum, que estranho. Escrevi uma carta. Aí eu abri, teve uma carta e um pacotinho menor. Aí eu li a carta. E a carta sobre o nosso amor. Sobre amor entre nós como casal. Então assim, não tinha fala de família. Pelo que eu percebi, eu percebi mais essa fala de amor. E aí, beleza. E tinha um pacotinho dentro. E naquele momento, vocês tem que entender que eu tava completamente... Eu já entendi que não ia ser agora que a gente ia expandir a nossa família. Aí eu li pra aquele pacotinho e falei, hum, ela comprou algum brinquedo pra gente aquecer as coisas de novo. Aí ela comprou alguma coisa pra gente retomar a marcha 6, né? Aí eu li pra ela, nossa, amor, tipo... Eu não sei, perguntei se era um bíblico? Não, eu não perguntei nada. Perguntei. Se perguntou, vocês vão ver agora. Eu vou escrever uma cartinha pra você. Um presente? Eu ia dar o seu aniversário, mas eu vou dar hoje. Nossa, que incrível. Nosso amor. Tchau. Uhum. É uma nossa, é uma. É. De Londres? Não, é daqui mesmo. É um, meio. Aham. Eu tentei levar o senhor de lá para o senhor mesmo, mas estava muito fácil. Eu também não sabia, mas tem um bebezinho aqui, tem um coraçãozinho, já batei. E eu ia toda preocupada que eu não paro de ganhar peso e tipo, mas eu estou ótima, não tenho nada, eu estou maravilhosa, nem cansada, estou ficando direito. Ela já sabia, ela vinha falando isso para a gente, né? Desde o ano passado, ela queria uma irmã, uma irmã e enfim, ela já sabia. Eu acho que eu perguntei, mas estava tão claro para mim que ela ia dar um vibrador, um brinquedo aí de performance, sei lá, que aí eu abri o pacote e estava um teste de gravidez positiva e eu fiquei em choque. Muito, muito mais, muito mais feliz do que eu poderia ser, assim, não tem, naquele momento, não tem presente melhor. Assim, até agora, no momento que eu descobri que eu ia ser pai da Lilio e no momento que eu ia ser pai do novo bebezinho ou bebezinha que está chegando, é uma sensação de amor tão puro, tão verdadeiro. Então, assim, foi engraçado até a parte que eu descobri, porque aí começou a cair a ficha de fato. É isso que eu ia falar, né? Porque é amor, é medo, é insegurança, é ansiedade positiva, tudo junto, gente, pelo menos para mim. Para mim, eu sou, assim, eu sou muito grato por ter a oportunidade de poder criar mais um filho e ter uma condição no meu coração, na nossa família, saber que o bebê está vindo para uma família que vai cuidar muito bem dele. Então, assim, eu me sinto, me senti muito seguro e me senti, assim, amor puro. Então, pelo momento, porque eu lembro, eu fiquei lembrando agora, lembra a primeira vez que você achou que estava grávida e eu não estava preparado para isso? Ai, nossa, é verdade. Nossa, a sua reação, ele estava em pânico. Ele estava em pânico, muito. Isso antes da Lilio, anos e anos. Foi uma vez que, tipo, escapou e daí até descobrir, você ficou um lugar que você teve que falar com seus primos, sair de casa, e, meu, tem que respeitar o tempo, né? Porque, às vezes, você está num relacionamento que a pessoa, você quer, a pessoa não está pronta, né? Meu, por isso que tem que ter muita sintonia mesmo. E, às vezes, vai vir na surpresa também, né? Também. Administrar tudo isso e isso é feito junto, né? Sim. Então, eu sei como eu me senti daquela vez e eu sei como eu me senti dessa vez, agora. E é totalmente diferente. Eu que buguei dessa vez, né? Inclusive, eu acho legal a gente até fazer, de repente, um vídeo sobre isso, sobre uma gravidez surpresa ou até indesejada. É, não é uma surpresa, né? É, não é o meu caso indesejada porque a gente estava aberto, mas foi uma surpresa. Foi? Eu fiquei assustada quando a mulher me falou, eu demorei um tempo pra processar a informação, eu passei mal no dia seguinte. Então, é assim, é um fluxo muito grande. Às vezes, pra gente dar conta disso, leva um tempinho, normal. Eu não vou, ai, nossa, gente, mar de rosas. Não. Às vezes, pra você, é um negócio que dá um baque. Mas é legal a gente conversar sobre isso, como você pode processar isso, como você pode comunicar isso pro bebê também, não deixar nenhum tipo de trauma. É legal, e esse vídeo é legal porque ele também remete a outras coisas que vêm com mudanças, né? Tudo que vem com mudança mexe muito porque gera medo. Se você deixar o medo tomar conta, você vai responder e você vai reagir conforme o medo o medo, sim, e às vezes a gente foge muito do nosso ponto de equilíbrio e aí uma descarga química muito grande que leva a outras questões. Mas, voltando. Voltando. Melhor notícia que eu poderia ter, a gente tá conversando com o bebezinho ou bebezinha, que a gente não sabe ainda, deve ter um outro vídeo. Palpites. Ah é, se tiver palpite, comenta aqui, manda DM pra gente e a única coisa que a gente sabe é que vai ter muito amor, muito carinho, vamos cuidar muito desse novo bebê. E quem vamos errar, vamos acertar, vamos aprender novamente. E sabe que a gente poderia fazer um outro vídeo? Se vocês quiserem também, a gente pode falar da reação da Anneli, quando ela descobriu que ia ser a irmã mais velha. E da reação, eu gravei a reação de algumas pessoas, de alguns amigos, algumas notícias também foram, meu, totalmente erradas. Mas a gente pode contar isso num próximo, vocês querem? Ah, é legal. Beleza, então, mãe, família... Gente, obrigada a vocês, que fazem parte da nossa família. Ai, meu, olha aqui no barrigão. Beijo. Dá pra ver, Anny? É... Dá nove semanas e três, quatro dias. Quase dez semanas e já tem tudo isso. Mas quando vocês receberem esse vídeo, né, já vai ter passado um tempo. A gente já tá gravando tudo pra vocês, deixando tudo prontinho. Salve, salve. Beijo, a gente ama vocês. Beijo, no coração.